Carrego na maleta o dinheiro, eu tô a remessa no alto Essa bandida aqui é um verdadeiro, separo pra ela um caldo Não me perdi pelo nevoeiro, igual ainda tô dentro do barbado O destino é um só na minha casa e aonde ela fica de quatro Deixa tudo fluir, deixa a vibe bater, deixa a bandida vim, eu não posso perder Ela tá em cima de mim, eu tô dentro do mundo do The My Pig Deixa o ponteiro subir, não vai subtrair o valor do caixa Carrego na maleta o dinheiro, eu tô a remessa no alto Essa bandida aqui é um verdadeiro, separo pra ela um caldo Não me perdi pelo nevoeiro, igual ainda tô dentro do barbado O destino é um só na minha casa e aonde ela fica de quatro Mas eu já cheguei até aqui então, eu não posso mais voltar essa vida Que eu levo é louco por isso, eu não posso te levar a cicada Movimento é preciso amor, eu não posso arriscar mais eu te Prometo que eu volto e trago Prada, pra te presentear Prometido, uma bolsa da Gucci eu faço Só pra te agradar faz as maras E vamos pra Angra pra Vera Produção e eu tomando as ondas Do seu amor pro fundo que hoje Eu quero navegar as vezes Só disso que eu preciso pra pura Minha mente no lugar Carrego na maleta o dinheiro, eu tô a remessa no alto Essa bandida aqui é um verdadeiro, eu separo pra ela um caldo Não me perdi pelo nevoeiro, meu ala tô dentro do barbado O destino é um só na minha casa e aonde ela fica de quatro Então desça de rua ao salão, forra a mesa com vários éditos Sabe quem nas patrocina fornece o botox Nas bancas só glamour, te levo pra Cancún Baby eu proporciono pra tu, nas que ama essas bandidas E elas falam, mas que é o zero Carrego na maleta o dinheiro, eu tô a remessa no alto Essa bandida aqui é um verdadeiro, eu separo pra ela um caldo Não me perdi pelo nevoeiro, meu ala tô dentro do barbado Isso é fato, o destino é um só na minha casa e aonde ela fica de quatro Tchau, 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 tchau! E aí 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 E aí